Pesquisar cidades que se destacam em qualidade de vida no país pode ajudar quem pensa em mudar-se para um lugar com mais oportunidades e tranquilidade. O sonho da maioria das pessoas é morar em um lugar onde possam desfrutar de boas oportunidades de emprego, segurança e qualidade no atendimento à saúde e educação. Neste vídeo, vamos mostrar quais são as 5 cidades com melhor qualidade de vida no Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Esse índice leva em consideração os critérios da renda, expectativa de vida e acesso à educação. Ficou curioso para saber quais são essas cidades? Então segue a lista até o final, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com as pessoas que possam ter interesse. Em quinto lugar está a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Sua população é de 369 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE. Vitória é uma das três capitais do país cujo centro administrativo e a maior parte do seu município estão localizados em uma ilha, no caso, a Ilha de Vitória. Seu patrimônio arquitetônico e cultural é bem conservado e apresenta boas praias. A economia de Vitória é voltada para as atividades portuárias, comércio, indústria, prestação de serviços e também o turismo de negócios. A capital capixaba conta com dois portos que são dos mais importantes do país, o porto de Vitória e o porto de Tubarão. Vitória já foi considerada pelo IDSUS a capital com melhor saúde pública no país. Em quarto lugar está a cidade de Balneário Camboriú. Localizada no litoral sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, Balneário Camboriú tem 138 mil habitantes. Pertence à região metropolitana da Foz do Rio Itajaí e encontra-se a cerca de 80 km da capital do estado, Florianópolis. A cidade é popular entre os sul-americanos e recebe muitos visitantes, chilenos, uruguaios, paraguaios e argentinos. Na alta temporada, sua população pode chegar a mais de 1 milhão de pessoas. A cidade também é conhecida como a Dubai brasileira, devido ao alto número de arranha-céus e turistas. As principais atividades econômicas do município são a construção civil e o turismo. Este último setor representa cerca de 13% do PIB da cidade. Em terceiro lugar está Florianópolis. A capital do estado de Santa Catarina também é um dos mais importantes pontos turísticos do Brasil. Sua população é de 516 mil habitantes, cuja maioria vive no continente e em partes do centro e do norte da ilha. A metade sul é menos habitada. Sua área de expansão metropolitana é composta por 13 municípios. A economia de Florianópolis é fortemente baseada na tecnologia da informação, no turismo e nos serviços. A cidade tem mais de 100 praias catalogadas e é um centro de atividade de navegação. Além de suas praias de areias brancas, os fortes traços da cultura açoriana, observados na arquitetura, folclore, tradições culinárias e religiosas, são uma atração à parte. A cidade é também conhecida como a Ilha da Magia, pelas inúmeras lendas originadas na região. Em segundo lugar na nossa lista está a cidade de Águas de São Pedro. Águas de São Pedro está localizada no estado de São Paulo, distante a 187 km da capital. Ocupa uma área de 3,61 km², sendo o menor município paulista e o segundo menor município brasileiro em extensão territorial. Sua população é de 3.450 habitantes. Hoje é um dos 11 municípios paulistas considerados como Estâncias Hidrominerais, pelo governo do estado de São Paulo. Suas águas hidrominerais de valor medicinal são o principal atrativo turístico do município. Possui ainda dois grandes parques e um mini jardim municipal. O setor terciário é o principal responsável pelo PIB do município, destacando-se a área do turismo como geradora de renda. Na área industrial destacam-se empresas no ramo de cosméticos, que produzem diversos produtos de beleza ou medicinais a partir da matéria-prima encontrada na cidade. E a primeira cidade da lista é São Caetano do Sul. O município faz parte da região metropolitana da Grande São Paulo e, por vezes, é confundida como um bairro de São Paulo. Faz divisa com os municípios de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo, integrando com essas a região chamada de ABC Paulista. Sua população é de cerca de 161 mil habitantes. São Caetano do Sul foi fundada em 28 de julho de 1877 por imigrantes italianos que formaram o núcleo colonial, criado pelo Império Brasileiro. No início do século XX, a cidade destacou-se pela produção de cerâmica e química. Na atualidade, é sede de empresas como Casas Bahia, fundada em 1952 por Samuel Klein, General Motors do Brasil, a fábrica de brinquedos Gulliver e a fábrica de chocolate Pan. Possui uma das mais antigas instituições dedicadas à formação de artistas no estado de São Paulo, a Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Quando se fala em educação, São Caetano foi eleita em 2020 a cidade com a melhor educação do Brasil, no ranking Connect Smart Cities. Com relação ao ensino superior, o município oferece uma Universidade Municipal, a USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que possui quatro campi e o campus do Instituto Mauá de Tecnologia, entre outros. Cada uma dessas cidades possui suas particularidades, mas todas oferecem muita qualidade de vida. E você, qual dessas escolheria para morar? Deixe sua opinião nos comentários. Por hoje é só, e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado! E aí E aí Obrigado.